Música 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 Aplausos 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 Com certeza, a gente tem a necessidade de vencer, a gente sabe a nossa obrigação. E se a gente não tivesse resultado positivo hoje, a gente sabia que poderia ficar distante do G4 e isso iria acarretar várias situações. Graças a Deus conseguimos resultado positivo, vencemos. Posso te dizer que vencemos bem. Infelizmente tomamos aquele gol no final do jogo, mas faz parte do show e acredito que agora a gente vai dar uma motivada melhor e vai dar uma focada mais ainda. Juntos que perderam muito gol, até você chegar lá na frente, tem que fazer o gol. É isso, eu glorifico, em nome de Deus, pela capacitação e pela felicidade de fazer o gol, ajudar meus companheiros. Mas o importante é os três pontos. O governo sempre pede, quando estiver no ataque, que a linha de trás faça a compactação. E eu obedeci a ele e fui feliz. Eu estava marcando o cara, ele estava de costas para mim e ele não sentia eu chegando. A bola espirrou e ele pede assim. Quando a bola fizer do jeito que a gente fez, daquela maneira, a gente defina a jogada para que a gente possa se posicionar. E graças a Deus Deus me abençoou e eu fui feliz no meu chute de conseguir marcar o gol. Você está sendo algo bem aplicado, então? Com certeza. Tem que fazer o que ele pede e um pouquinho a mais. A gente pula o fiche agora, a parte da gama? Sim, com certeza. A gente sabe da dificuldade que vai enfrentar na pica, que vai enfrentar lá em São Januário. A gente espera fazer um bom jogo, trabalhar certinho e trazer um bom resultado para Natal para que a gente faça o que a gente vai fazer do que é vencer dentro de casa. Beleza, pessoal! O nosso time mostra sua raça no jogo. É o América, a América. Vai conquistando o coração do povo no jogo e na torcida. Eu sou a América, eu sou a América. Entendo muito cedo que o América em tudo é o melhor. É alegria no esporte. Futebol. América, América. É alegria no esporte. Futebol. América, América. Meu coração vibra nas suas cores. Eu sou, eu sou a América, América. E uma canção que canta mil amores. Enfim, cantou América, América. Vamos em frente, gente americana. Mostrar que o nosso time entrou pra valer a bola pra frente. Quero ver jogando pra...